A cabeça podia ser a gente mesmo Não achasse que eu vim hoje É, podia ser E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo, porque Hoje é um dia que deu pra fazer um teste Com uma amiga minha, mano, que pode Dar muito bom No vídeo de hoje eu quero fazer um teste com A Alanis, tá ligado? Pra quem não sabe A Alanis é uma amiga minha que mora em São Paulo E ela tá passando alguns dias por aqui E muita gente pede Pra me pegar e beijar ela Pra me ficar com ela, pra me namorar com ela Pra gente casar, pra gente ter filhos Cês pedem de tudo, tá ligado? Cês são doidos e por isso que eu gosto muito De trazer vídeo aqui pra vocês E hoje, o que é que eu vou fazer? Hoje eu chamei a Alanis pra sair comigo Rapaziada, isso mesmo Hoje eu chamei ela pra sair comigo, chamei ela pra gente ir num jantar E eu quero trollar ela Quero fazer o teste, tá ligado? Não sei se é bem uma trollagem Eu quero pedir pra ficar com ela Depois da gente fazer um jantar romântico No restaurante chique Pra ver a reação dela, tá ligado? Lembrando que uma vez Eu trolei ela com uma coisa parecida Então pode ser que ela esteja um pouco esperta Tá ligado? Pode ser que a gente não possa dar muita bobeira Se não, ela vai descobrir Ela tá terminando de se arrumar Eu vou filmar com o celular Vou levar o celular Essa câmera não vai comigo Nem GoPro, nem outra câmera Vai a câmera do celular Eu comprei um iPhone 11 que tem a câmera muito boa E se eu levar a câmera Na hora que eu começar a elogiar ela no restaurante Começar a dar em cima dela Ela já vai se ligar Então por isso eu vou usar o celular pra filmar, mano Todo o trajeto Desde a hora que a gente sair daqui Até a hora que a gente estiver comendo E eu começar a mandar umas ideias nela Ela tá terminando de se arrumar Então eu vou lá pro carro Vou sair junto com ela E na hora que eu tiver a primeira oportunidade Eu começo a gravar com o celular Me deseja em sorte e ajuda também deixando um like no vídeo Vamos colocar uma metinha aqui De 150 mil likes, beleza? E conto com a ajuda de vocês Vamos sair daqui agora E vamos fazer o teste com a nossa amiga Rapaziada Eu acabei de parar aqui Numa farmácia A Alanis Diz que tá com um pouco de dor de cabeça Que ela precisa de um remédio, tá ligado? E ela foi ali comprar um remédio pra dor de cabeça Eu tô filmando aqui com o meu celular Pra filmar escondidinho, né? Pra conseguir pegar tudo pra vocês E eu vou começar fazendo o seguinte Vou deixar a câmera aqui dentro do carro, tá ligado? Aqui escondidinho Vou guardar o celular aqui, rapaziada Nesse cantinho Que ela já tá vindo Tá vindo ali Vou deixar aqui escondidinho Isso Vamos esperar Tá chegando Tem que ver Comprar o remédio? Comprei Tá com dor de cabeça? Tô com um pouco, né? Hã? Tô com um pouco É? Uhum Nossa Vê já melhora, né? Ah, vai melhorar, né? É O que você tá olhando? Você tá bonita hoje, né? Ah, hoje? Nossa, você tá tão arrumada hoje Que isso, Mike? Parabéns, viu, Alanis? Você tá bonita Não tô entendendo Você se arrumou pra caramba, né? Rapaziada A Alanis acabou de ir no banheiro A gente chegou Eu tenho restaurante Estão aqui no restaurante Então Tá bonita hoje Poxa, tá vendo? Mas aí, ó Tô aqui, tá ligado? Ixi, vai agarrar E aí? Já chegou aqui, ó Nossa, já chegou Nossa, mas ó Tô com uma fome, viu? Tá Também tô com fome Muita E tanto que mexe no celular, Mike? Tô vendo o Instagram aqui Mas 24 horas mexendo Ah, mexendo, né? Não sei que milagres Eu não tô Eu tô livre desse mal aí Você hoje tá viciado, né, meu? Peraí, peraí, peraí Ah, tá Não vou mexer mais hoje Deixa eu tirar uma foto sua? Tá Você já? Não, faz Deixa eu tirar? Olha aqui que bonita, olha Deixa eu tirar uma foto Mas você tá estranho Não Não tô, não Para de me fazer o celular Deixa eu tirar uma fotinha Ó, deixa eu tirar só uma foto sua, vai Mas, de novo Só uma foto Fotinha Mas me conta Por que você quer tanto tirar uma foto? Deixa eu ver Ah, pra não guardar de recordação, não Deixa aqui no celular Deixa eu tirar Você tá bonita hoje Hoje você tá viciado, né? Deixa eu tirar uma fotinha Deixa eu tirar uma fotinha Onde você tá assim, me elogiando tanto hoje? Deixa eu tirar uma fotinha só Deixa eu Aí, ó Posso tirar? Não Deixa eu tirar Aí eu deixo você ver Ai, que chato Mais uma posezinha Tipo, coloca a mão assim, ó Não, pode Tô com uma orgulha, Mike Mas não chega comida logo, né? Tá demorando Tô logo pra ir pra casa Por quê? Ah, porque sim Quero ir pra casa Vai descansar? Tá feliz aí agora? Agora eu tô feliz Tá feliz Tá feliz Tá muito mais grande Por quê? Sei Quero tirar fotominha, me elogiando, não sei o quê Essa salada é gostosa, né? Boa Tá gostosa na parada aqui? O povo tá tudo de casal, né? Tá parecendo um casal, né? Tá a mão, mania Ai, que fofo Tá a mão se pegando aqui na salada Que horror Mike Tá muito bonita hoje Tá muito linda, velho Você tá maravilhosa Rapaziada, acabei de chegar em casa A Lanes foi lá no quarto dela Chegou o momento de eu fazer esse teste De pedir pra ficar com ela Depois de sair A gente foi comer num restaurante caro Num restaurante chique Um restaurante que nego vai Pra pedir a mulher em casamento, tá ligado? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha câmera Escondidinha Bem ali, ó Bem ali no cantinho ali, ó Trás daquele capacete, tá ligado? Pode ser lá atrás do capacete E vou esperar a Lanes descer Vou dar uma apressada nela Pra descer logo Pra gente fazer esse teste Mano, esse vídeo merece muito like Tipo, 50 mil likes aqui É só de começo Vamos logo pra 150 mil Rapaziada, sério Hoje, será que vai rolar um beijão Entre eu e a Lanes? Não sei, mano Hoje a gente vai descobrir Vou tentar, tá ligado? Se ela falar que sim Eu não vou falar que é trollagem Eu vou beijar ela Pra pelo menos beijar ela uma vez na vida Vai que ela pare de falar comigo Eu nunca beijei ela Pelo menos eu não levo isso junto comigo Então, vamos fazer esse teste Vamos fazer essa trollagem Não é mesmo? Vamos deixar ali Vamos esperar ela descer aqui Pra gente fazer esse teste aí Que eu tô ansioso E aí? E aí? Nossa, a gente comeu bastante Comeu, né? Que sombra, Jack? Comeu pra casa Nossa, a gente comeu muito Nossa, mas foi tão legal sair pra comer Foi, né? Não sei se você ia comer assim Já sou? Você sabia? Por quê? Porque sim É legal Você tá muito bonita hoje hoje, né? Por que você tá dentro? Nossa, você tá assim de bonita Você tá maravilhosa Você tá linda hoje hoje O que é que tá acontecendo hoje com você? Não sei Eu te pergunto pra você Olha pra você, né? Eu não sei Eu olho pra sua cara assim Tipo Não, eu que pergunto O que que tá acontecendo com você? Não sei, mas eu penso e falei Meu A ver Você tá muito bonita, velho Tem alguma coisa errada Não tem alguma coisa errada com você Olha como você tá bonita Eu olho pra você, mãe Isso é muito diferente, velho Não Você é de calça jeans Eu acho que é calça jeans Estou acostumado a ver você Com aquele shortinho pequeno É Enfiado, no meio da bunda Assim, né? Enfiado, na sua bunda Sim Aí você é de calça assim Eu sei lá Você parece que tá... Tô diferente hoje É, acho que dá até pra casar Com sujeito Nossa, Mike O que que você passou hoje no rosto? Johnson, Johnson Normal Não Fica com sua cara de cabelo Tá normal O que que você sabe? Nossa, mas você sabe É que você tá muito bonita hoje, velho Não, não, para O que que tá acontecendo? Mas, sério Eu vim tentando de jantar junto com você É Tá gostoso Eu podia fazer isso junto mais vezes, né? Jantar junto, o que que tu acha? A próxima a gente pode ir ao cinema É, mas tá A próxima a gente pode ir ao cinema, né? Não, tudo bem Não, tudo bem Mas, tipo assim, né? A minha unha tá toda errada Jesus Não dá pra... A minha unha tá toda errada Ah, você... Ah, não, não tá não Você não Tá feio, vai Maravilhosa Vai, fofinha Ai, eu tô ficando com vergonha O que que tá acontecendo? Meu Deus Meu, você tá demais, hein? Não, não é você tá demais Não, não dá um abraço Não, eu vou no abraço Não, não dá um abraço E você tá carinho Meu Deus Você tá cheirosa Que isso? Você tá cheirosa, né? Você tá muito cheirosa Por que 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 tu tá acontecendo? Pô, eu tô ficando nervosa Eu tô ficando nervosa com a situação Não, não sei, claro Eu tô nervosa com a parte de você Mas, mãe, que 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 é isso? Não, eu... Não, fala a verdade O que que tá acontecendo com você? O que que você tá acontecendo com você? Você vai sair junto hoje Eu vou fazer um negócio Porque ele viu, olha, sabe? Uma mulher bonita dessa Uma mulher bonita dessa do meu lado Assim, sabe, o tempo todo Ah, até... Ah, eu... Até eu parecia que eu sou única, né? Mas, é Eu acho que eu sou mulher que eu tenho que... Nossa, eu tô ficando nervosa Você tá bonita Você tá cheirosa Esse sorrisão seu aí, ó Olha esse sorrisão Mãe, eu tô assim todo dia Eu acho que você não tá reparando Mas hoje você tá demais Hoje você tá... Você tá foda do normal Você não tá normal hoje Não Alguma coisa errada, não é possível Alguma coisa tá errada em você Alguma coisa errada, sabe o que eu acho que tá errada? Hum Nossa boca tá muito longe Meu Deus Tá muito longe Parece que eu acho que a nossa boca tá uns 10km de distância É Então, né? Podia deixar só a lado Só... Meio centímetro Meio centímetro É, mas... Sabe... Pensando bem... Não, acho que eu sei o que é descabalho lá Aquele pessoal tudo junto, sabe? Eu pensei, meu... Podia ser a gente Tipo... Deveria É... Talvez podia ser a gente mesmo Eu não acho isso de mim hoje É... Podia ser a gente Não? Você acha que... Você acha que rola? Você tá querendo? Não Você tá querendo? Você tá querendo? Não Você fez aquele negócio lá comigo, né? Lembra? Relaxa sim Não, relaxa não Relaxa não Relaxa não Lembra que você fez isso comigo? Que você falou Que você queria ficar comigo Você fez um maior show lá no seu quarto E aí, tudo bem Foi aquilo E... E aí você falou que um... Que... Que é a tua loja Não, não Sabe por quê? Não, também Você acha que eu sou tonta, né? Você acha que eu sou tonta? Nem pra você disfarçar Eu tô disfarçando Olha ali, Mike Tá filmando de novo Tá, acho que tá desligado ali Não, tá Você vê que não tá desligado? Eu vou lá desligar Tá desligado? Eu vou ver então Ah Aonde que isso daqui tá desligado, Mike? Então desliga aí e vamos conversar Não, que vamos conversar nada Desliga aí e vamos conversar? Não Desliga aí, então Mike, eu não vou desligar Desliga aí a câmera Mike Desliga aí e vamos conversar? Mike, eu não vou Então vai desligar Não tô achando graça, Mike Não tô achando graça Vou desligar Vai, agora fala que você Agora posta esse vídeo Você quer que eu falo o quê? Agora você posta esse negócio E fala que você foi Vamos casalzinho, vamos casalzinho Não, que casalzinho? Eu não gostei da última vez Que você fez comigo Vamos casalzinho, né? Não adianta mais Não tem mais chance Sinto muito Já aconteceu o vídeo Brabinha Aquele dia lá, entendeu? Você falou aquele negócio lá Não gostei É isso Perdeu Ó, rapaziada Vocês tão vendo Como que não pode brincar? Fui brincar uma vez Hoje eu devia fazer um teste De verdade Se ela falasse que queria Eu não ia falar que era trollagem Olha o que acontece Olha o que que dá, mano Eu falo pra vocês Eu sou bem azaradão com mulher, né? Eu sou bem azaradão com mulher Que não tem cabimento Não tem outra, tá ligado? Eu não sei o que vocês acham que eu falo Meu Deus Vamos de casalzinho no restaurante de novo De casalzinho A gente pode ir no restaurante Como a gente já era antes, né? Agora, desse jeito que você tá falando Sinto muito Ela tá achando, rapaziada Que minha vida é só brincadeira Que é só zoar a cara dos outros Mas não é, mano Mas não é, tá ligado? Mas, né? Era pra fazer um teste também, né? Fazer o quê? Não deu ou não a gente já tinha É assim que um bom soldado vence uma guerra? Não, você já tem Ô, Jack Fala uma coisa O Jack está decepcionado com você também Ô, Jack Vamos passear? Acordou Acordou, né? Bom, rapaziada Comenta aí o que vocês acham A opinião de vocês Que é muito importante, tá ligado? A opinião de vocês Vou estar de olho aí nos comentários Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, mano 150 mil likes aqui, ó Por trolar a Alanis Ela merece Merece o like Então, conto com a ajuda de vocês aí, beleza? Por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui